E como é que você, de repente, poderia apresentar alguém? Já parou pra pensar? Por exemplo, vamos supor que você tá com um amigo, uma amiga, um parente, você tá ali junto com uma outra pessoa, você tá conversando com alguém, como é que você faz para apresentar essa outra pessoa? Ou, se você, de repente, ouvir isso de alguém, como é que você vai identificar, né, o que essa pessoa tá falando? Então, olha só, se você vai apresentar alguém ou alguém vai te apresentar, provavelmente, né, vão te dizer isso aqui, ó, Je vous présente, tá? Então, je vous présente, eu te apresento, por exemplo, Marie, né? Je vous présente Marie. Ou até você pode dizer, je vous présente mon ami Marie. Um exemplo, né, te apresento minha amiga Maria, só um exemplo. Então, je vous présente mon ami Marie. Claro que aí, a outra pessoa vai responder o quê? Que você já sabe dizer agora. Enchanté. Então, je vous présente Marie. E aí, a outra pessoa, enchanté Marie. Certo? Très bien. Agora, olha só, eu tô usando o vu, né? Lembrando que o vu pode ser singular. Então, quando você tá tratando com a outra pessoa, mas de uma forma um pouco mais formal. Pode ser usado na forma plural, tá? Então, o vu pode ser plural também, quando você quer tratar vocês, né? Certo? E se você quiser, por exemplo, falar da forma informal. Vamos supor que você tá numa festinha muito informal, tá? Você já percebeu que tá todo mundo se tratando de tu, né? Ah, comment tu t'appelles, etc. Então, de repente, se você quiser, você pode usar também no mais informal um pouquinho pra apresentar alguém. Como é que você faz isso? Você troca aquele vu e vai fazer o seguinte. Je te présente. Certo? Então, ao invés de falar je vous présente, você vai usar je te présente. Je te présente, Pierre. Ou então, je te présente, mon ami Pierre. Certo? Lembrando aí que tem mais uma dica, né? Porque se você usar mon ami, meu amigo ou minha amiga, o som é igual para os dois. Meu amigo, minha amiga. Certo? Mon ami. No entanto, se você for escrever isso, mon ami, meu amigo, ok. Vai parar ali no i, tá? Mon ami. Se você for escrever minha amiga, o som é o mesmo, lembrando disso, né? O som é o mesmo, mon ami. Mas você vai escrever com um e, tá? Então, vai ficar mon ami masculino ou feminino, tá? Mas vai ter um e ali se for escrever no feminino, tá certo? Então, mon ami, eu digo meu amigo, minha amiga. No entanto, se eu escrevo minha amiga, eu tenho que escrever mon ami com um e ao final. D'accord? Tudo bem? Ça va? É très bien. Então, a forma padrão que você pode usar para apresentar alguém, je vous présente. se você quiser usar no mais informal, que de repente você percebeu que o ambiente ali tá todo informal, as pessoas tão se tratando de tu, e mesmo se é um primeiro contato, que pode acontecer, né? Às vezes você vai numa festinha, conhecer alguém e tal, super informal. Então, você pode usar o quê? Je te présente. Olha aí, você reparou a dica que eu dei lá no começo do vídeo? Presente. O e com n tem som de on, né? Então, eu te présente, eu vos présente.